As análises dos eliminados e dos classificados Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Juventude Classificado Confira as análises, créditos do vídeo ao ESPN Brasil Menos finalização, menos finalização também no alvo, mas teve três grandes chances E 61 ações defensivas e consegue na raça a classificação Também primeiro jogo 0x0, segundo jogo Bruno, mesmo esquema Pois é, e aí a disputa foi para os pênaltis Mas é o Corinthians, mesmo poupando alguns jogadores classificados, Donk Pois é, e tem que valorizar muito essa vitória Porque não foi um Corinthians totalmente retraído Para mim foi um jogo equilibrado, aliás, o confronto foi muito equilibrado Os dois jogos, e um Corinthians que vence na base da resiliência Que jogou melhor, cresceu na partida de ida com um jogador a menos Quase faz o gol ali por um detalhe do impedimento do Giovani E ontem, mesmo com um time totalmente modificado E aí, aquilo que eu falei de elogiar independentemente do resultado Baseado nas ideias Para mim o Ramon Dias foi muito bem em poupar E ele falou de forma aberta e clara Muitas vezes os técnicos são tão comedidos Falaram, ah não, é jogo a jogo, vamos ver E ele deixou muito claro que a prioridade é o brasileiro E para mim tem que ser Mas não impediu de ter um time competitivo Com algumas respostas de jogadores Que alguns não vinham atuando tanto Outros não tão bem Que fizeram boas partidas Cito até individualmente o Charles e o Pedro Henrique Gostei muito do jogo dos dois E um Grêmio que para mim deixou a desejar Considerando que tinha poupado no final de semana Poderia ter feito muito mais E aí o Corinthians classifica porque foi perfeito nos pênaltis As três cobranças foram assim, irretocáveis E as do Grêmio em compensação E um Hugo gigantesco também Você lembra daquele momento em que o Denilson não perdia pênaltis? É verdade Não perdia pênaltis de jeito nenhum De um tempo para cá ele tem perdido E bateu mal, muito mal Claro, o Hugo não tem nada com isso Ah, ele fez gol Mas o pessoal estava na bronca, Mário Marra Mas é muita bronca Também com arbitragem, essa bronca? Também falaremos sobre isso, mas me conta do jogo, Marra Então foi, achei um jogaço A televisão estava pegando fogo lá em casa Porque era ataque de um lado, ataque do outro O jogo foi jogado praticamente em 30 metros Porque era um pressionando o outro O Botafogo muito, muito, muito Até esse lance, muda o jogo, né? A expulsão do Grégory Porque aí o Botafogo passa a jogar com um a menos Mesmo assim, a gente fala Grégory contra o Bahia, né? É isso mesmo Lei do ex ao contrário aí, né? Porque ele foi expulso e acabou beneficiando o ex-clube O Botafogo mesmo com um a menos Olha, olha essa chance clara Que a defesa do Bahia consegue cortar, né? Porque ali era na cara do gol O Botafogo criando algumas oportunidades Mas o Bahia passou a ter mais campo Se tinha aquela história de ter 30 campos para jogar O Bahia passou a ter 30 metros para jogar O Bahia passou a ter 60, por aí Mais espaço, o Botafogo sendo obrigado a dar os passinhos para trás Essa bola do Everton Ribeiro que está sendo quase sai E aí sai o gol, né? Lúcio ou Luciano Rodrigues Ex-Liverpool do Uruguai Abou de chegar, né, mano? Abou de chegar, fez uma postagem quando chegou Comentada por Luizito Soares Desfrute do futebol brasileiro Aprenda do futebol brasileiro E ele vai crescer muito É muito bom jogador E depois teve confusão E se falou da postagem do Soares Ele comentou e comemorou o gol do Lúcio Eu não vi ontem É? Comemorou o gol do Lúcio Rodrigues É bacana, né? Sim E tem muito a ser desfrutado aqui também Alguns problemas, é verdade Mas tem muita coisa boa também por aqui Olha só o Atlético Paranaense, hein, Don? Que vem sendo o Red Bull Bragantino por 3x2 Já havia vencido a primeira Venceu a segunda também Pô, esse jogo foi maluco Porque o começo Não sugere o 3x0 Que abre o Atlético Paranaense no confronto Foi um volume muito grande Da equipe do Bragantino Na partida Podendo ter aberto o placar O Atlético superou aquele momento mais complicado E abre uma vantagem significativa Mais uma vez gol do Mastriani 15 gols já desde que chegou no Atlético Paranaense Canobi também marcando Fernandinho de pênalti O Bragantino até reage do fim Mas aí a coisa já estava resolvida E a gente sempre fala do trabalho do Atlético Paranaense E o resultado na Copa do Brasil comprova Quarta temporada seguida Indo até as quartas de final Numa dessas foi vice Sem contar o título de 2019 Sempre está lá o furacão Seja nas primeiras posições do brasileiro Ou indo longe Em competições continentais Ou na Copa do Brasil E fazendo resultado também fora de casa, né? É verdade Que é importantíssimo Independentemente da vantagem É de um jogo de ida E o Red Bull vai ter agora essa sequência de jogos com o Corinthians, né? O Corinthians também na Sula Primeiro campeonato brasileiro, né? Final de semana campeonato brasileiro Depois Sula Dois jogos pela Sul-Americana Em Ribeirão Preto, tá? O jogo da Sula, é isso, Marra? Não vai ser em Bragança Vai ser em Ribeirão Preto É, então é um ponto aí de atenção também Pro Red Bull Que não vai poder jogar nem seu estádio No confronto contra o Corinthians Na Copa Sul-Americana A gente vai acompanhar, claro Também por aqui, Marcos Vamos pra Belo Horizonte Bora lá Na Arena MRV Depois de já ter tido Já teve a apresentação do Davidson à tarde Ele estava lá também presente na Arena Foi saudar a torcida O Atlético Eu ia falar o Galo Mas o Galo é o Vinegro Com muita intensidade, Marra Sim, que bola do Otávio, hein? Tá jogando demais mais uma vez, né? Mas aí tem muito do trabalho do Milito Porque ele, Otávio e Paulinho Atraem a marcação A marcação vai, abre-se um espaço E o Arana tá chegando lá na área Com a preferência, né? Do caminho pra fazer Aí já tá 2x0 com o Sarávia Um baita cruzamento do Arana também, né? É um gol de lateral que pode, né? Arana, Sarávia E aí o Palacios no segundo tempo cruza Bola desviou no Falcão ali, né? Mas o Sarávia, de novo, fazendo gol Mas foi dado gol contra É... Mas não só isso, né? O Atlético jogou muita bola É... Ontem ficou parecendo aquele Atlético Do início da temporada Saiu o quarto gol Mas tava adiantado o Zarate Jogou muito bem Vale lembrar Sem o Hulk E aí, valeu? O CRB não finalizou Nenhuma finalização no jogo inteiro Não, e eu só queria destacar que Poxa, o CRB Faz uma boa temporada, né? Não é que o Galo Ah, nossa, jogou contra ninguém, não É um time que tem... Claro, que com essas discrepâncias Mas que não... Mas não chegou aí à toa, né? Aí é o jogo do Fluminense Contra o Juventude Em... Juventude, Copa do Brasil E Maracanã Aí tem uma história, hein? Não tem? Só que era contra o Malvin Negro Era contra o Botafogo Em 99 Mas naquela campanha Passou pelo Fluminense E pelo Inter Assim como passou agora Olha só Olha, o que o Don Que tá querendo dizer? Nada Só coincidência de fatos históricos Mas já é a melhor campanha Do Juventude Igualando 2016 Desde o título, né? São as únicas vezes Que o Juventude Foi tão longe E, cara, que temporada, né? A gente vem de uma atuação épica Consegue segurar empate Com o Corinthians Na Neoquímica Arena Com dois a menos Um ano que foi finalista Do estadual Que tem feito Um campeonato brasileiro Muito digno E vamos lembrar Perdeu dois técnicos Exatamente Então foi crucial O gol no comecinho E o Fluminense Até que teve volume Desperdiçou muitas oportunidades Mas é muito mérito Do Juventude Essa classificação O Juventude faz o gol E aí, obviamente Condiciona também A partida Consegue muita vantagem Alguns torcedores Já estavam até saindo do estádio Depois voltaram Com as mexidas Que funcionaram também Do mano, né? Colocando o Keno Enfim Que participaram da jogada também, né? O Fluminense Nunca deixou de ser ofensivo Só que tinha muita dificuldade Contra um time Que estava sabendo se defender Dancinha Teve dancinha Do Zair E o Mano tem uma história Com dancinhas Ele gosta também E com as mudanças Saíram os gols Calum Elias e Keno Mas o Fluminense Estava jogando ofensivamente Vamos ouvir os personagens E a gente debate Tá bom O Mundial foi a entrega Dos meus atletas São os protagonistas do jogo Mesmo com tantos desfalques Dezessete jogos consecutivos A gente tem uma semana Para descansar Lembrando que Não foi uma classificação qualquer Nós eliminamos O atual campeão Da América Um time que tinha Desde a chegada do Thiago Quatro jogos Sem sofrer gols E a gente faz dois gols hoje Dão só dois e três gols em casa Então fizemos cinco gols Uma equipe muito sólida Defensivamente Acho que fomos eliminados Porque você não pode Tomar numa eliminatória Cinco gols Quem toma cinco gols Dificilmente vai passar A verdade é que Não conseguimos Um nível de concentração Também necessário Para jogos de mata-mata Nesses dois jogos Com Juventude A nossa equipe É uma equipe muito qualificada Se ela tiver paciência Para jogar Manter a organização Ela vai ter uma ótima capacidade Para resolver os jogos É sistema É time Se você não estiver bem Até com o Thiago Silva A gente toma É, falou do Thiago Silva Desce a tela então Os jogos do Fluminense Com o Thiago Silva Em campo Então agora É um empate Que também é a desclassificação E é a primeira vez Que o Fluminense Também sofre gol Porque estava vindo de 1x0, 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 1x0 1x0 naquela loucura E agora é um empate Que desclassifica o Flu Da Copa do Brasil Essa última frase Do Mano chama atenção Do Campeonato Brasileiro O time funciona E o Arias Sem querer escalamos o time aqui É, dá certo Dá resultado Mas eu peguei isso Você também E o Mano falou sobre isso Talvez o esforço A sua concentração Em cima do Campeonato Brasileiro Seja diferente Da concentração Tenha sido diferente Da concentração de ontem E não dá nem pra Falar que isso não existe Porque acontece Até o tipo de mobilização E não que os jogadores Do Fluminense Tenham entrado sem vontade Até porque do outro lado Tinha um adversário Que ganhou também Pelos seus méritos E não apenas Deméritos Do Fluminense Mas sim Nenhum torcedor Gosta de ouvir isso Mas na situação Que está o Fluminense Nas suas brigas atuais Ter semanas Pra trabalhar Às vezes você não vai ter força Pra brigar em três frentes Porque o Flú Tá ainda na disputa De Libertadores Assim como já No jogo de ida E pra mim Correta bem Como assim pro Grêmio Como poderia ser pro Corinthians Nessa avaliação E assim como o Fluminense No jogo de ida Poupou E pra mim Tava correto Considerando o contexto atual A prioridade É o Campeonato Brasileiro Só que ao mesmo tempo Por coincidência Vai ficar pesado Muito pesado Pra um dos dois Porque ou o Fluminense Ou o Grêmio Vai ter eliminado Dos dois E tendo que lidar Com a luta Contra o rebaixamento Mas é uma questão Muito circunstancial Concordo com essa postura De acordo com o que foi O Fluminense Ainda que tenha Pecado muito Porque o Mano Foi cirúrgico Você tomar cinco gols No mata-mata É muito difícil Que você vai se classificar Então acho que isso Acabou sendo determinante E sem tirar o mérito Do Juventude Muito pelo contrário Extremamente efetivo Diante de o Fluminense Que mostrou futebol Teve chance Acho que pecou Em algum momento De tomadas de decisão Mas só reforçar É mais uma grande Atuação do Ganso Tem sido um cara Muito importante Gerou quase Boa parte das oportunidades Do time E isso É uma grande contribuição De qualquer forma Apesar da frustração Da eliminação Acho que o torcedor Do Fluminense Consegue enxergar Que isso não é um Não está freando O bom momento do time A gente viu a imagem ali Agora há pouco Passou o Marcelo Sentindo Porque faz um movimento De substituição Que faz até sentido Para melhorar a equipe O Marcelo pega na bola Uma vez Sente e sai Como que a gente faz a avaliação Desse momento do Marcelo Também Marra É É meio assim Chato falar Mas é claro Que ele é um jogador Espetacular Especial É grande Ele é referência Mas é claro Mas é claro também Que passou Para mim Para você O tempo não passa Mas passou Para mim E passou E tem passado Para o Marcelo Talvez Ele já é um cara Preservado Pelo Fluminense Pelo Mano Mas talvez Ele vai ter que Cada vez mais Jogar em uma faixa Mais restrita Não sei Ainda bem Que ele está no Fluminense Que tem um baita Departamento médico Que vai cuidar dele também É A questão é até Conseguir jogar Que até eu conseguir Ficar em campo Está ficando mais Mais complicado Para o Marcelo E desta vez Não deu Para o capitão Marcelo Do Fluminense Sentiu dores Ficou 5, 6 minutos Teve que ser substituído Mas já fez muito Pelo Fluminense Campeão da Libertadores 2023 Deixe seu comentário Deixe seu joinha Até o próximo vídeo